Fala galera, aqui já tá já confirmação do chinês né e já lançou o aplicativo na Play Store lançou assim, mandou já no Google Console pra poder revisar, quando eles revisar vai precisar de 20 e-mail né e espero que eu também tô no bolo aí que ele confirmou comigo e quando lançar lá já vai mandar pros e-mails, entendeu, essas pessoas que eu vou procurar, quem vai ter, quem vai né também e disponibilizar os e-mails pra poder entrar também nesse daí, pra dar certo, entendeu estou esperando vocês todos aí pra nós ver esse app na Play Store pra dar certo, beleza que todo mundo queria, era isso que todo mundo queria, porque na Play Store vai ficar fácil pra mim pra vocês todos aí, estamos aguardando esse app aí ó, tá aí a conversa deu mais ele e vamos pra cima galera, também tô ansioso, tomara que revise esse app na Play Store e passe pra gente começar esses testes aí, depois ele vai passar os e-mails que vai precisar e eu já tô depois lançando no grupo lá, ó, estamos precisando dos e-mails, dando tudo certo bora pra cima, entendeu, vamos ficar aí no critério aí, ficar na expectativa que vai dar tudo certo e já já vamos ter um aplicativo na Play Store, valeu galera tchau